Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O meu coração, pote, 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 pote Quanto te procurei, aonde está, não sei Sonho de amor, viver comigo, nada, nada O meu coração, pote, 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 pote Quanto te procurei, aonde está, não sei Vou sofrer, vou chorar por esse amor Não morrer, não matar, por esse amor Tanto te procurei, aonde está, não sei Sonho de amor, nada acabou O meu coração, pote, 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 pote Quanto te procurei, aonde está, não sei Sonho de amor, nada acabou O meu coração, pote, pote